Sobe mais Agora é uma hora pra baixo Olhando aí, tá bonitinha a gravação Corre, corre, corre Corre Nossa Daniel Até agora Minha, olha aí Qual ficou maior Olha Quem ganhou? Quem que você acha ganhou? Olha aqui Olha Aquele Do outro lado aí Papai vamos fazer agora Tirar o outro Olha o seu aqui Daniel Papai Qual ficou maior Qual ficou maior? O meu Papai agora vamos fazer o que copenção? Vai fazer qual copenção?